Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera Mais um episódio da nossa série de Naruto Guerra MCP Se você gostou do nosso episódio número 2, então se você gosta dessa série Já deixa seu like, que esse motivo eu tô fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tô começando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, galera Sim, mano, assistem todos os vídeos do canal, não apenas do Guerra, porque é só vídeo massa Enfim, galera, bom, o que aconteceu, mano Hoje eu descobri que o meu clã é o clã do Ketsurigam E que ontem, por algum motivo, eu não tava conseguindo pegar o Ketsurigam por conta de bug Então, beleza, galera, eu consegui arrumar esse bug Então eu perdi um pouco de TP e tem o meu Ketsurigam nível 1, galera, sim, mano E vocês comentaram que o negócio do Sharingan eu consigo equipar também Só que eu tenho que tá sem o peitoral, tipo, eu venho aqui e faço assim, ó Ah, sem training o suficiente Como assim, mano? Ué Tá, então a galera falou pra mim errado, então Beleza, galera, vocês falaram errado Mas enfim, vou ativar meu Ketsurigam E agora eu vou treinar, galera E o que eu fiquei sabendo também É que tava realmente bugado Lembra que eu falei, ah, não tá mais difícil, ah, não tá mais difícil Então já arrumou esse erro, ó Como vocês podem estar vendo aqui Eu tô com 1120 de TP aqui Como vocês podem estar vendo Eu vou derrotar aqui alguns bichos que dão TP Esse bicho não dá TP, eu esqueci que ele não dava TP, tá ligado? Só pra vocês verem Esse daqui é um T-H, ó Se liga, eu vou derrotar aqui o T-H E olha aqui, ó 1, 2, 3, beleza Eu ganhei mais de 100 de TP derrotando o Uchiha, galera Assim, mano Como vocês podem estar vendo Ficou um pouco mais fácil Não é que ficou um pouco mais fácil É que antes tava bugado E o que eu quero fazer? Hoje eu quero evoluir o meu Ketsurigam Deixar o Ketsurigam no nível 2 E ir pro BVP, tá ligado? Ir pro pau Conseguir, sei lá Fazer alguma coisa Eu quero ver se eu pego uma espada Uma armadura... Ah, armadura é nice Armadura... Armadura é nice, galera Guardo isso daqui Jogo isso daqui fora Porque a armadura é nice Então, ó Troca E aí, galera Já era, save Armadura é nice Se eu consigo alguma maçã, velho Maçã seria perfeito pra mim, mano Só mais armadura Armadura é muito nice, galera Armadura eu vou pegar, velho Não tem como deixar a armadura passar Calma aí Tá, essa espada 8 de dano só Tá, mas já peguei a armadura de proteção 3 Então já serve muito Já serve, tipo Demais, demais, demais Demais Calma Cara, meu medo Eu perdi essa minha espada, velho Mano, cap Que seria bom aqui, tá ligado? Vamos ver Mas acho que não vai vir cap, mano Por favor, venha cap, velho Por favor, venha cap, mano Calma Aí Beleza Peguei mais dois blocos de diamante Cara, eu não tô tendo Ah, ender chest Vamos pegar ender chest Beleza Aí, peguei Nice Cara, é só pegar cap agora Por favor, mano É só pegar cap, velho Pera Mano, se não vir Eu vou ficar muito magoado Vai, eu vou ficar magoado Vai Tem uma chance Não veio Droga Vamos ver se eu consigo pegar só esses blocos de ferro aqui É, bloco de ouro é bom, mano Pegou o de ouro Peguei o de ferro Beleza Agora eu vou colocar meu ender chest aqui, galera E já vou upar, mano Tipo, vou upar o mais rápido possível, velho Que eu não posso ficar perdendo tempo, não, mano Tá, usa aqui Nice E usa isso Bom, beleza Vamos pegar aqui o diamante Vamos ver 48, beleza Agora é a hora de eu sair o pano, rapaziada Agora vai ser muito a hora de eu sair o pano, velho Por que eu tenho que sair o pano rápido? Pra pegar meus 2000 de TP, velho Ah, ninja vendedor não vai me dar TP Então nem compensa eu derrotar ele Vai ser bom se eu derrotar a Katsuki Junin, tá ligado? Vamos lá 1400 Vamos, Uchiha Se ele também me dropar Cara, eu não sei se meu clã é bom Se eu evoluir até o final Vocês falaram que tem como eu também trocar de clã Se é usando a célula, velho Então, tipo, eu tenho que pegar a célula Senju Que é um clã bom Ou célula Uchiha Pra eu conseguir trocar de clã, cara Aí eu vou ter... Não trocar de clã Eu vou ficar com dois clãs Tipo, você do clã Senju E do... Desse clã meu aqui Que eu não sei nem o nome E tá tudo com essas células, velho Então vai ser bem... É, bem... Bem tranquilinho Beleza, vamos ver aqui Calma Falta pouco, mano É 2000 e pouco, velho Deixa eu ver Quanto é Só pra conferir Evoluiu já? Não 2400... Ah, tá Ketsurigam Passiva Visão Noturna Oxi Tá acontecendo alguma coisa Tá, não entendi Não entendi Tá acontecendo alguma coisa Acho que alguém tá evoluindo ali perto de mim, velho Ou deve ser bug, velho Porque, bom Tá meio lagado, servidor Acho que vocês já perceberam um pouco Que... Tá acontecendo alguns bugs Mas não tem problema, velho Tipo, literalmente Não tem problema algum, velho Só quero... Olha lá, olha lá É, beleza Só mais um mob Só mais um mob Só mais um mob Vamos Cara Tem um geninho e o Tira, velho O geninho Foi papado já E agora vai ser você, o Tira Vamos Já era Geninho e o Tira já foi Pega Calma, vi a colgão acumulada Eu vou pegar, galera Nice Tô com dois Tô com dois Perfeito, perfeito Agora vai ser hora de upar 400 de chakra Isso que se juntar Nessa área É muito forte, cara Na moral Também tinha que essa Sabe o que eu tinha que achar? É... O de gain, mano Tá, katana Quanto de dano dá essa katana? Sete de dano Não compensa Esse daqui é... Bastante, né, velho? Tá, tem que ir em busca do de gain, mano Caraca, mano É, pode ser uma boa, velho Pode ser literalmente uma boa, mano Tá, esse aqui é Ryuga Cara, eu vou derrotar os Ryuga Porque esses biacos que estão acumulados Deve servir pra alguma coisa de útil, velho Eu tenho certeza que vai servir pra alguma coisa de útil Pronto É, mas não dropou Nem todos também tem Probabilidade de dropar, né, cara? Opa Nice Você já foi de base Cara, tinha muito o que achar de gain, velho Tipo, demais, 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 demais Pera Vamos ver aqui Ninja Vendedor, mano Cara, só que ele é mó carelo, né, mano? Isso é 50, velho Mano, como eu vou conseguir 50 Só se eu derrotar uns 10 mil Akatsuki, velho Não é possível, mano Não é possível Cara Ah Sabe não onde eu acho que pode ter de gain, velho? No exame Chunin, cara Lá é onde fica os novos mais fortes da Alon, né? Caraca Uma boa eu ir pra lá, né? Já tá aqui perto mesmo É, tá aqui na frente Caraca, ainda bem que eu lembrei, mano Nossa, o exame Chunin, velho Calma Vou ler aqui Nossa, tem uns baús aqui, velho O que tem nesses baús? Não tem nada Daqui é um ninja vendedor Mano Só porque eu falei que ia ter bicho forte aqui Não tem nenhum, velho Tem nenhum, mano Caraca, que azar, velho E tinha alguém por aqui, pelo visto Mano, acho que aqui é a base de alguém, velho Alguém abriu Lucky Block aqui, tá ligado? Alguém com certeza vindo Lucky Block aqui Deixa eu ver, só pra evoluir o meu 4.000 Nossa senhora 4.000 já não é uma missão fácil Não, mano 4.000 já é uma missão bem difícil, velho Cara, vendedor não dá, né? Não tem por que eu ficar derrotando o vendedor, velho 4.000 é uma missão bem complicadinha, velho E bota complicado nisso, velho Beleza Tá, nice Derrotei aqui Nossa, 29, velho Caraca, eu vou ficar derrotando a Katsuki, mano Nossa, tem que derrotar a Katsuki É a play É a play, é a play, é a play É a play Derrotar a Katsuki, velho Nossa, acho que essa é a melhor coisa da minha vida Vai ser eu derrotar a Katsuki, mano Caraca, eu nem sabia que tinha isso Caraca, meu Deus Cara Boa Ainda bem que eu sou um gênio, né, galera Ainda bem que eu sou um gênio, velho Não tem como O Krasin delas é o mais gênio, velho Nossa senhora Pera VP1 Mas só tô avisando agora Eita ali É o Inê Ah, velho Nossa senhora O bagulho é muito grande Ele entrou aqui dentro? Entrou Dá o perdidão Dá o perdido nada Nossa senhora De onde ele me bate Meu Deus Tá Ele tá com o Senju É muito forte Beleza Acho que eu vou pra Vala Tá, eu vou pra Vala Mas eu vou lutando, filho Eu vou pra Vala Mas eu vou lutando Oxi Vou pra Vala Mas eu vou lutando, mano Não tem essa, não Vou pra ir pra Vala Mas vai pra Vala Lutando, mano Ah, aqui é poucas Aqui é poucas Vou pra ir pra Vala Mas vai lutando, filho Tá, eu queria Mano, eu queria muito A Chassin Ju, velho Sério, velho Sério Tá Ah, por aqui Eu lembrei que por aqui Eu deixei meu negócio de pão, velho Nossa, tá aqui embaixo No primeiro episódio Eu deixei meu Ender Chess aqui, ó Calma Tá aqui meu Ender Chess, ó Fica vendo Se liga Nice Aí, nice Vamos pegar essa espada de 8 de dano Pega isso Pega pão Cara, pra mim não vai acabar aqui não Tá ligado Não vai acabar aqui não, velho Tem que caçar, mano Não é só ficar sendo caçado não, mano Eu tenho que caçar Tá ligado, rapaziada Não tem essa Tipo, ah Blá, blá, blá Tem que caçar, mano Tô num guerra Tá ligado Então bora Faz isso aqui Faz isso Nice Vou fazer só mais uma calça Perfeito Bota a calça Bota isso E já era Perfeito Sacrados morreu pro can Mano, eu tenho que caçar quem tem Cara, eu tenho que caçar quem tem item, velho Eu tenho que caçar real quem tem item Deixa eu ver Vem cá Mano Esse cara quer comigo, velho E aí, Drane Como você tá, velho Mano Eu não sei jogar essa addon Eu tô perdido Eu tô perdidaço Cara, você é sem Gil, né Sim Eu tô em um 2.000 de TP já Como é que eu vou ler meu modo? Quanto precisa? 2.000 Cara É só você ter o chakra que fala que precisa E clicar com o botão direito Chakra Quanto precisa de CP? Fala aí, quanto precisa de CP? Ah, entendi Entendeu, entendeu, entendeu Tá Tá complicado isso aqui Aí você vai Junta o CP necessário Botão direito E já evolui Pode crer Valeu Era isso? Era isso Então tá bom, então, cara Oxi Cara, estranho, velho Beleza, então Deixa ele lá, velho Depois eu derroto Mano, mas seria uma boa Dá Mas ia ser muito sujo Se eu derrotasse o Drane aqui Cara, esse aqui é me derrotar o Khan, né, mano Porque o Khan já levou um Ou veneno, né, velho Levou o Khan ou veneno, mano Calma Eu vou procurar Mano, eu vou procurar, velho Tá ligado? Loucamente louco, mano Eu vou logo mandar Cadê vocês, mano? Cadê vocês? Logo perguntei, mano Ah, tem que perguntar, galera Não posso ficar sem fazer nada Tá ligado? Aproveitar que eu não tenho muito item Enfim Tá Tá, tem que achar alguém, mano Meu Deus, hein Cara, depois que o Drane se equipar Se eu achar ele Eu vou derrotar ele, mano É que ali agora Ia ser bem sujo Mano, tem uma Luck Block, velho Se é só uma Luck Block Vem cá Mano, eu juro Eu falo que eu sou o cara mais zica desse mundo Ah Ia ser muito improvável Mas já pensou, mano Caraca, já pensou Ia ser muito top, velho É ser o cara mais zica do mundo, velho Tem que achar, mano Ai, velho Galera, vocês comentam também Onde é a base de cada participante Por favor, mano Vocês que estão assistindo o vídeo Acho que isso daí ia ser bem importante Eu vasculhar bases, velho Quem sabe eu roube algum item Sei lá Faça alguma coisa Bem interessante Na real, vocês podem comentar tudo Que eu posso estar fazendo, velho Tipo, o que vocês queiram que eu faça Qualquer dica que vocês der também Eu vou estar ouvindo tudo, mano Os caras deixam diamante aqui, velho Meu Deus Na real Foi onde eu morri Nossa Aqui foi onde eu morri, velho O Inês só pegou Minha espada de fogo Que vacilão, velho Cara Eu tenho que urgentemente Pegar DNA Sem Ju, velho Sem Ju Mano, é Sem Ju É forte, mano Cara Que eu não achei Sem Ju, velho Se eu pegar DNA Sem Ju Mano Ia ser muito bom, velho Ia ser tipo O extremo O extremo de bom O extremo Calma Também juntar 4 mil de TPI Ia ser nice, velho Juntar 4 mil de TPI Ia ser muito nice, mano Calma Meu Deus, velho Quem tá ali? Deixa eu ver Can dos memes Can dos memes Beleza Ele me dá um dano Não tem que ir razoável Mas eu bati mais nele Mano, eu bati muito mais nele, velho Beleza Nice Mano O bom é que eu jogo Mais do que o cano Pbp, tá ligado? Então esse daí Ia acabar ajudando bastante Beleza Não desmerecendo o can, tá, gente? Jamais, mano Você é louco Jamais, jamais Eu desmereci um amigo meu Beleza Não tem mais nada pra pegar Tem dinheiro, né? Ele é útil 16 e o acumulado Veneno Como vão ver a espadinha dele Afiação É Tinha uma afiação mais do que eu Nice Beleza Consegui pegar O cano tava sem pão, velho Ah, não Tava aqui os cano E o que ele tava fazendo aqui, velho? Cara, eu não faço ideia Do que o cano tava fazendo aqui Tá, o esquema vai se caçar O Kratos e o veneno, mano Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá Não, vou correr atrás dele Mas o Cano Vem aqui Vem cá Vou te dar Suas coisas Ah, se ele não quiser Bom Ah, mano É que dá dó O cara andando daquele jeito Tá ligado? Sem nada, velho Eu não gosto de ver, mano Eu acho que eu sou muito bonzinho Pra um guerra É, com certeza Eu acho que eu sou muito bonzinho Pra um guerra Ah Então tá bom O Kratos tá por lá, né? Ai, cano Muito obrigado Por me levar até o Kratos, velho Muito obrigado mesmo Deixa eu ver Kratos aqui Ele mesmo Tá Nossa Beleza Opa Então tá, né? Não sei Não é Nice Pronto Ué 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 É, ele tá fraco? Tá, tem que ocupar o meu modo Beleza Tá, faz assim Ali Ali Ele tá com nível 1, galera Pronto Nice Ele tá com nível 1, velho Cara, já tô com quase 2 mil de TP, velho Beleza Pelo menos eu fiz Pelo menos eu fiz bastante coisa já, mano Entre aspas, né? Bastante coisa não Eu matei alguns Deixa eu ver É Ataque É um acima só Pô, faz diferença um acima, né, galera? Um acima faz muita diferença, mano Falta só o veneno, velho Falta só o veneno, mano Cara, só não derrotei também o Inê, velho Se eu conseguir derrotar o veneno Vai ser o quê? Derrotei Título do vídeo Derrotei todos os participantes do guerra, mano Derrotei Derrotei geral no guerra Pronto É isso Só falta o veneno Bom, o Inê eu perdi, galera Mas, velho É um bom título, velho Aí, galera Vocês estão assistindo esse vídeo aí Saiba que o título já é esse, né, velho Ligou pelo título Já sabe pra onde veio Veneno Cadê você? Ih, o veneno nem tá... O veneno caiu O veneno caiu Ah O veneno caiu, mano De qualquer jeito é complicado, galera De qualquer jeito Porque, tipo O tempo de eu farmar pra lutar com o Inê É o tempo dele farmar e ficar mais forte Então O nível não vai ser nivelado Pra eu ficar realmente mais forte Eu teria que achar, tipo Um Otsutsuki, tá ligado? Pra conseguir o meu Karma, mano Então, tipo Conseguindo o Karma Vai ser muito mais tranquilo, velho Tipo, vai ser o extremo de mais tranquilo Cara Eu tenho aqui esse meu negócio E eu vou guardar a metade dos pãos, velho Pronto Guardar a metade dos pãos Também vou guardar uma espada, velho Só pra eu ter uma espada reserva É bom guardar a espada reserva? Nice Pronto Agora eu posso andar sem preocupações alguma, galera Sem preocupações algumas Seria bom se eu encontrasse a Katsuki, né, velho Bom, aqui tem bloco de ouro também Porque é bom eu ficar quebrando essas árvores Pra pegar maçã, velho Porque vai ser um bom Farmas Beleza Guarda isso Nice Tá Agora o esquema vai ser realmente Só derrotar esses bichos E achar o Drank, velho Porque O Drank seria uma boa Tipo, sendo bem sincero Derrotar o Drank seria uma boa, velho Mas eu não sei se eu consigo derrotar o Drank Esse é o problema Ele é Sinju, mano Vou apertar Ah, Drank Beleza Tá, os caras tão brigando ainda Ai, velho É, eu acho que o esquema vai ser E aí, maninho O esquema vai ser literalmente Eu Juntar 4.000 de TP Tá ligado? Juntando 4.000 de TP Eu vou ficar muito forte E Na real, não sei se eu vou ficar forte Porque o meu clã não é bom Mas eu posso ficar mais forte Tá ligado? Vamos só ver o negócio Ah, velho Hum Mano, o canfo é de base É, o esquema dá pra eu ficar só um pouco mais forte Falta só alguns Se eu achasse a Akatsuki seria perfeita, tá ligado? Se eu achasse a Akatsuki Só que tá muito difícil achar os Akatsuki Ah, cadê os Akatsuki? Ah, Akatsuki? Cara Tá tensa Porque eu não quero ficar derrotando só Ryuga, velho Meu Deus do céu, mano Ah, Akatsuki aqui, velho Vamos Vai, 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 vai Tensa que eu só achei um, velho Putz, mano É tensa Ah, tem outro, mano Nice Enquanto ele tá dando de TP Eu não faço ideia, velho Enquanto ele tá dando de TP Será que é 500, mano? Se for 500 Eu fico feliz, velho Calma Não, não é 500, velho Quanto de dinheiro eu tô? 46 Pelo menos de dinheiro Eles estão dando bastante Mas se bem que agora Eu só derrotava Tem uma Kurama bugada Se eu conseguir derrotar essa Kurama bugada Pode acabar sendo uma boa pra mim Cara, mas eu quero ver como eu vou derrotar essa Kurama bugada, velho Não, é impossível É impossível É impossível O Kurama já até sumiu ali Vai ser impossível Bom, o Drank entrou Então pode ser uma boa Derrotar o Drank, né, velho Sharingan implantado Cara Na real nem vou tentar usar esse Sharingan implantado Mesmo eu tendo bastante Porque o meu negócio já tá bom, tá ligado? E o Sharingan eu vou ficar cego por um... Ah, mano, vendedor não, velho O Sharingan eu vou deixar o cego por um tempo E eu não quero ficar cego por um tempo Isso, perfeito Você, Ryuga Cara, ainda quero juntar todos os Byakugan, velho Boa, 4 mil, velho 4 mil Deixa eu só guardar aqui o meu negócio E vou pro level 3, né, galera Vamos pro level 3, mano Caraca, o level 3 vai ser muito top, velho Se eu conseguir Guardar isso E guardar isso Beleza, vamos pro level 3 Tá, precisa de conta de chakra 400 e 4 mil de TP 2, 3 e... Ai Nossa Nossa Vou mentir Ah Vou mentir, só pra só Nossa Vou mandar um F Vou mandar um F Tá, vou pra agora, velho Ah, mano Eu vou mentir só pra zoar, galera Só pra zoar, mano Que susto, velho Caraca, velho Que susto, mano Não vi nem com o que ele tava, velho Caraca, velho Mas beleza Vamos upar Nice Upei Nível 3 aqui Vamos lá Mano, fica bugando, velho Eu não sei porquê Pronto Desbugou? Ah Desbugou Nível 3 Beleza, mano Vou tentar testar aqui nele Tá mais forte do que eu Então provavelmente ele vai me derrotar Aí eu só vou com a armadura, tá ligado E uma espadinha bem simples, velho Eu quero só testar a força do nível 3, mano Testando a força do nível 3 Na real vai ser bem massa, velho Vamos só pra testar a força Faz aqui Beleza Aqui E aqui Pronto Já coloca a armadura Beleza, coloquei a armadura Na real vou quebrar daqui só pra não ficar feio, velho Pronto Cara Se o nível 3 não bater de frente É porque eu vou ter que trocar, tá ligado? É isso Tipo É porque eu percebi que eu vou ter que trocar Se o nível 3 não bater de frente Então faz assim Não Opa Faz assim Pronto Guarda o diamante Fala Torrocague Torrocague Caso queira uma luta Beleza Torrocague Caso queira uma luta, velho Já mandei Já não sei dar brabo, tá ligado? Tá aqui Vai Tá, eu não sei se vai dar pvp Não sei se dá pvp Tá, mas que eu combo mais Eu tô combando mais Mas acho que não Acho que não dá pvp, não O modo aí deve ser muito mais forte Nossa, a espada dele me mandou pra longe Nossa, mano Não dá pra enxergar Esse é o maior problema Nice Nice Dá dano pelo menos Só quero saber se dá dano, velho Senão eu vou ter que trocar de clã Só quero saber isso Não Hum Entendi Eu acho que ele tá de Rinnegan e Senju Eu acho que ele tá de Rinnegan e Senju Caraca, velho Ele deve tá de Rinnegan e Senju, velho Cara, então, mano Eu vou ter que urgentemente, velho Conseguir fazer um karma no próximo episódio Ah, mano Pelo menos eu acho que É, eu não arreguei pro pvp, tá ligado? Vocês viram que eu fui, mano Caraca, velho Hum É, não tem muita coisa pra eu tá fazendo Vai ser farmar mais Porque o que eu percebi aqui Esse clã é bem fraquinho Mesmo no nível 4 Eu acho que vai tá bem fraco E tentar achar Algum Otsutsuki, tá ligado? Porque achando um Otsutsuki, velho Eu consigo pegar o karma, velho Cara, eu podia ser uma bola Eu tô com... Vamos lá Boa, drank Boa, drank Prp Cara, eu quero lutar com alguém, mano Porque eu quero testar a força, tá ligado? Mano, o drank é Senju, velho Se fosse eu com Senju, galera Eu juro Eu teria rapado esse servidor inteiro Porque, mano Senju é o clã mais apelão, tá ligado? Dessa addon de início Nossa, mano Eu teria que pegar, mano Nossa, mano Peguei um negócio de Senju, velho Caraca Mas vai ser muito tenso Na real Eu sei onde o Senju fica, velho Ele fica lá pra lá Perto do hospital de Konoha, né, velho Ah, galera Eu vim pra cá e não achei nada, velho Caraca, aí é triste, mano Aí é literalmente muito triste Eu tenho que pegar a DNA Senju, velho De alguma forma Eu tenho que pegar a DNA Senju, galera É, vai ser o esquema farmar Eu queria lutar com o drank Mas o drank tá arregando Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar juntar Quanto é pra upar aqui Ah, eu tô no último level, velho É, então eu vou ter que achar um Otsutsuki Ou Conseguir me tornar pro clã Senju, mano Ou até mesmo o Tiha, tá ligado? Seria bem Acho que seria bem interessante, mano Acho que os dois seriam interessantes O Tiha e o Senju, tá ligado? Um dos dois seria bem interessante Então É É isso, galera Vou farmar E a gente se encontra no próximo episódio, então, velho Tamo junto E a gente se encontra no próximo episódio